Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, é, meus amores, Carta dos Caminhos. O momento é de vocês fazerem escolhas, decidirem os caminhos que vocês querem tomar. Não adianta ficar aí seguindo a mesma coisinha de sempre, não. O momento é de fazer mudanças, de ver novos ares, de abrir mais o campo da visão e ver as coisas de outra ótica. A Carta dos Caminhos, ela pede para a gente prestar bastante atenção nas nossas escolhas e não ficar, como é que eu posso dizer, se julgando perante as escolhas que a gente faz. É a escolha que você consegue fazer no momento, é a experiência que você tem. Utilize ela, tá bom? Uma semana, uma semana não, uma sexta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e up, tchau!